Quando a Chana me ligou pra dizer que tava presa no trânsito, ela foi pra eu pegar um táxi até o hospital. Ela prometeu que estaria lá antes da cirurgia começar, mas não. Chegou a hora da cirurgia e nenhuma ligação dela, nada. E aí, eu lembro que, um pouco antes de apagar a anestesia, eu pensei, ela não faria isso comigo, a gente tá junto há tanto tempo. Ela vai daqui quando eu acordar. Ela não tá. E aí, naquela noite, deitada naquela cama de hospital, sem nenhuma ligação pra eu entender, sem nenhuma mensagem, eu olhava pro teto daquele quarto de cortiça. Eu juro por Deus que eu pensava, eu consegui, eu tô viva. Porque eu me entendo. O que eu dizer é que a única coisa que justificaria ela ter escolhido o medo ao invés de mim, era a possibilidade de eu estar morta. A única pessoa que eu confiava, a única pessoa que eu confiava, a única pessoa que eu queria por perto, é a única pessoa que eu confiava. Pra atravessar outro momento difícil, não for. Simplesmente, não for.